Fala gente boa do meu canal motoboyfilmador.pt Aí rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui o conselho onde é que eu moro É o conselho de Matosinhos, eu estou aqui em Matosinhos, entendeu? Eu moro no bairro Sama Média em festa, nós estamos aqui na praia de Matosinhos E vou mostrar um pouquinho pra vocês aí da cidade de Matosinhos E sobre essa localidade aqui Nós estamos aqui na rede do pescador Olha pra vocês verem aqui, na nossa frente aqui Tem aqui essa escultura aí da rede dos pescadores aqui E logo à direita aqui à frente, ali é o Castelo do Queijo Dessa rodatória à direita pra lá, já pertence o porto, entendeu moçada? Daquela parte pra lá já pertence o porto E dessa parte aqui, que a gente estamos aqui agora seguindo aqui Já pertence ao conselho de Matosinhos Que é o conselho que eu moro no bairro de Sama Média em festa Vou andando aqui na cidade aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês aí Pra vocês conhecerem aqui a localidade de Matosinhos Fim de semana, quem quiser vir comer, tomar um açaí aqui, ó Logo aqui à direita, quer abrir uma loja de açaí Tem muita coisa boa ali, moçada Quem quiser vir no fim de semana, vir na praia aqui de Matosinhos E já experimentar ali um açaí Tem um açaizinho bacana ali, hein? Nós estamos aqui na rua Brito Capelo Brito Capelo e Matosinhos Aqui agora tá tendo muitas construções novas aqui, ó Tá vendo muitas construções novas porque aqui eram antigas fábricas Fábricas de sardinha e... Antigas fábricas eram aqui, né? Aqui antigamente era como se fosse uma parte industrial Essa parte que nós estamos aqui agora Então tinha muitas fábricas aqui antigamente conservas E agora essa parte tá sendo toda remodelada Pra futuras instalações aí de novas empresas e novas habitações Aqui é um exemplo, ó Aqui é uma antiga fábrica Tá vendo? Tá sendo feita uma construção nova aí, ó Daqui um dia isso aí vai ser algum... O edifício residencial Ou vai ser alguma coisa comercial aí Aqui nós estamos na avenida Rua Dom Afonso Henriques Estamos aqui no chafariz aqui de Matosinhos Quem lembra esse itinerário que eu fiz aqui, ó Esse itinerário que eu fiz aqui um pouco tempo atrás É o itinerário que vai dar aqui na loja da Yamaha Que é aqui ao lado da igreja Centro de Ajuda Que é a igreja universal aqui do lado, ó E do lado da igreja Yamaha Temos aqui essa grande rede de hipermercado aqui Que é o Continente Há dois minutos aqui Temos ali um supermercado muito grande Que é o Pingo Doce O Lidl Tem ali o McDonald's Logo aqui embaixo Aqui já estamos aqui na Avenida da República Passando aqui na linha do metro Estamos mesmo aqui no central mesmo O metro central de Matosinhos é aqui Desse ali atrás ali Que é o metro de Matosinhos Aqui à frente aqui é a Câmara de Matosinhos Aí a Câmara de Matosinhos Onde é que teve aquele evento aí dos bombeiros Que teve O evento da Marinha, dos bombeiros Do pessoal aí da Força Da Polícia Municipal de Matosinhos Aqui à direita da Opt Center E faz parte da Câmara de Matosinhos Pra quem não sabe Aqui é Aqui é a parte de água Aqui é como se fosse, por exemplo Numa cidade que mexe com a parte de água Esgotos, essas coisas, tudo É a Copasa Aqui é o Serviço Técnico de Água Do município aqui de Matosinhos Aqui à minha direita Aqui é a Delegacia Aqui ó É a Delegacia Delegacia Da Polícia PSP De Matosinhos Aqui à minha esquerda Aqui tem um monumento novo Que se construiu aqui É todo em vidro E isso gira Muito doido A tecnologia nova aí Aqui do meu lado direito Aqui ó Aqui esse prédio aqui É o prédio das Finanças Entendeu moçada? Aqui ó Aqui é o prédio das Finanças Mesmo atrás da Delegacia Da Polícia aqui Nesse prédio da Finanças aqui Aqui vocês conseguem fazer tudo Hein moçada? Aqui você consegue tirar O número do contribuinte aqui Aqui vocês conseguem Tirar o número da Segurança Social Ali tem tudo Tudo em um ali Ali é como se fosse Ali é como se fosse Uma loja do cidadão Porque tem Tem Muita coisa ali Que você faz ali Entendeu moçada? Pra quem é aqui de Matosinhos Pode vir ali Tirar o número do contribuinte Segurança Social Tem cartório também Se a pessoa quiser investir Na parte do cartório também Ali tem um cartório Então ali tem tudo Aqui é os bombeiros voluntários De leixões De leixões De Matosinhos É ali Vou retornar aqui Porque fica muito longo Eu ir pra Em outra localidade ali É só pra vocês terem uma noção Aqui da localidade de Matosinhos Onde é que é a localidade Que eu me resido Que o bairro não é esse aqui Essa é uma média em festa É cinco minutos daqui Vamos que vamos É só pra vocês terem uma noção Nesse cartório aí moçada Um exemplo Vamos supor que você Tá vindo um casal E Tá vindo um casal E vocês querem casar aqui Em Portugal Querem casar aqui Você pode ir naquele cartório ali E casar ali Entendeu A taxa é 30 euros Você casa ali Pode casar ali Depois de casar na igreja Que seja igreja evangélica Que seja igreja católica Vocês podem casar aqui também Aí moçada A câmera aí Aqui na câmera de Matosinhos Aqui você resolve tudo aí também Entendeu E aqui a nossa direita Aqui moçada Continua na Avenida Dom Afonso Henriques Daqui uns dias Vai ter uma festa aqui Que chama Festa Senhor de Matosinhos O pessoal tá aqui Construindo já Aqui Construindo não Tá aqui Montando as Montando as tendas aí A tenda Eu ia falar barraca Mas não é barraca Olha aí Os trabalhadores Nos caminhões aqui Olha lá Tá vendo Eles já estão aí construindo Tá vendo Daqui uns dias Isso aqui vai estar lotado Não vai dar nem pra andar aqui Porque É uma das Maior festas Uma das Maior festas Aqui da região Do Porto Aqui é Essa festa aqui Senhor de Matosinhos Isso aqui fica lotadão mesmo Gente Não dá nem pra andar Aqui no meio Andar a pé Aqui no meio do povo Aqui é difícil Daqui uns dias Corta o trânsito Aqui já não anda Mais carro aqui E essa festa Estende aqui Estende aqui Pra cima Aqui ó Vai até lá o fundo Tem um parque de diversão Muito grande aqui Quando a festa começar Primeiro dia Vou vir cá Fazer um videozinho Aqui pra mostrar pra vocês Ainda Ainda A festa não começou Porque Eles estão ainda Montando as barracas E essa aqui é a igreja Aqui ó Igreja de Matosinhos Tá vendo A igreja de Matosinhos A festa é aqui E Tem a procissão Tem Tem todo o sistema Da festa Entendeu E é isso Gente Foi só mesmo Pra mostrar Um pouquinho Pra você A localidade De Matosinhos Vou encostar aqui Um pouquinho Aqui Dali do outro lado Ali em diante Já pertence A lenta da palmeira Logo ali na frente Deitar a ponte imóvel De Leixões E Aqui nós estamos Aqui na Linha do metro Nós estamos aqui Mesmo Aqui a face Da linha do metro Vou esperar um pouquinho Pra ver se o metro Passa Pra mostrar pra vocês O metro passando Aí Por acaso É bem um aí Esse metro aqui De Matosinhos Rapaziada Você corta o país Aqui de um lado O país Você corta aqui As localidades De um lado A outro Nesse metro Aí Vou dar um pulinho Ali na praia Que tem dois navios Que atracou Ali essa semana Vou lá mostrar O navio pra vocês Vamos que vamos Vou lá Aqui mesmo Que é a beira da praia Vou mostrar pra vocês Aqui a visão espetacular Que é esse lugar aqui Aqui tem um paredão Da praia Que vai até o fundo Que é a rede dos pescadores Olha aí Um lugar bacana Aí pro pessoal Vim fazer uma corrida Andar de bicicleta Passear Nós estamos mesmo Próximo aqui A beira da praia Vou mostrar pra vocês O monumento aqui Da beira da praia Aqui de Matosinhos Tem aqui uma historiezinha Aqui que eu vou deixar Pra vocês aí Pra vocês dão uma lida Entendeu? Não sei se vocês vão conseguir ver aí Essas aqui são as esculturas Aqui de Matosinhos Na praia O que é que você vê? Tô 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 Olha ali o naviozinho ali De turista Sabe aquele monte de turista que vocês veem lá no porto? Chega nesses navios aí Eles chegam nesses navios aqui Pega aqueles ônibus de turismo E vai lá pro centro do porto Ali tem um outro navio ali Lá no fundo ali Perto da ponte de Leixões Vou dar uma passadinha lá agora Pra mostrar pra vocês o outro navio Dos turistas E essa aqui é a praia de Matosinho, rapaziada Pra quem não conhece aí Tá um ventinho bacana aqui E curtir na paisagem que dá praia E é isso Vamos que vamos ali no outro ali No outro barco que tá lá próximo da ponte de Leixões E prepara aí moçada Pra quando vocês vierem aqui nessa praia aqui de Matosinhos Aqui ou em qualquer outra praia aqui Da região do porto aqui Quando você pode estar fazendo 30 graus de calor 35 graus até 40 graus Quando vocês entram nessa água aí A sensação térmica É a mesma coisa que você tá Como é que eu posso explicar pra vocês Jogando um balde de água congelada em vocês A água é fria demais, rapaziada Vocês não tem noção Bota o sol quente o tanto que for aqui Que o cara sai da água tremendo igual vara verde Água que é muito gelada moçada Não tem nada a ver com a nossa água aí do Brasil Muito, muito gelada mesmo Água boa aqui mesmo De praia pro pessoal pular na praia aqui É só mesmo lá no Algarve moçada Lá é que é bacana pro pessoal entrar na praia Aqui nós estamos aqui na rua Serpa Pinto Próximo a Doca de Leixões aqui em Matosinhos Olha a outra embarcação aí Embarcação né, o outro navio Olha o tamanho desse pessoal Vou até parar aqui pra ver se eu consigo Dar uma aproximada ali Pra mostrar pra vocês O tamanho desse Esse é o Navio Aida Esse é muito grande Vou fazer o seguinte Vou dar a volta lá Pra ver se a gente consegue aproximar Bem próximo dele Vamos que vamos No, vem, eu estou mostrando aqui Não, vem, eu estou mostrando aqui Não, vem, eu estou mostrando aqui Olha aí lá Olha aí lá Não, vem, eu estou mostrando aqui Não, vem, eu estou mostrando aqui Não, vem, eu estou mostrando aqui Olha aí, eu estou mostrando aqui Olha aí, pessoal, de frente Vou parar aqui no cantinho aqui Parar aqui assim Vocês vejam de frente aqui Nossa, moçada Só o que eu contei ali Agora ali Está dando ali Oito andares Olha aquela parte de cima Espetacular, olha Show de bola demais, hein É um navio Aida Olha aquela parte do meio Aqui que é a parte da imigração do CEP Serviço do Direito de Fronteira Quem vier de navio Que estiver fazendo turismo para a Europa Faz a imigração aqui mesmo No Porto de Leixões Aqui, Lessa da Palmeira Pessoal O senhor que está ali na parte do turismo Disse que esse navio Vem fazendo turismo de várias partes da Europa Vem de França, Alemanha Vem de várias partes da Europa, entendeu? Por isso que Ele falou assim Que não é um lugar único, não Que é igual ele está falando Que esse aqui especificamente Que falou assim Que está vindo com a maioria do pessoal Alemão A maioria Mas ele falou assim Que Como ele vem fazendo A rota Da Europa Então Tem muita Nacionalidade aí misturada E é isso, moçada Vamos que vamos Até mais o próximo ponto aí De curiosidade aí Para vocês Tchau 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 Tchau